Oi galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aí. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like aí de vocês, tá? Pra ajudar na divulgação do canal e compartilhar pros amigos de vocês, caso vocês gostem. Meu Instagram e tudo mais, tudo aqui na descrição deste vídeo. Então vamos começar com o vídeo de hoje. Recebi muitas mensagens me pedindo vídeo pra penteado, maquiagem, essas coisas pra volta às aulas, pra vocês usarem na escola, né? Faculdade, essas coisas. Então hoje eu vou fazer penteado simples, penteado super descolado, assim, e bem simples de se fazer, tá bom? Vamos lá. Vocês vão precisar de elastiquinhos de silicone, tá? Pra quem me acompanha há vários anos sabe que isso daqui e grampos são coisas que eu mais uso pra fazer todos os penteados aqui do canal, tá? Então vocês que me acompanham e começou a me acompanhar a partir de hoje, comprem elastiquinhos de silicone pra deixar de reserva aí pra vocês fazerem, tá? Eu vou separar aqui os elastiquinhos. Eu vou começar com o primeiro. Lembrando que são coisas super, hiper, mega simples, porém, às vezes no dia a dia a gente acaba deixando isso de lado e acaba nem fazendo nada e vai do jeito que tá. Eu fiz bem bem liso no meu cabelo, tá? Deixei ele ondulado, mas aí vocês podem usar liso, do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou deixar essa partinha aqui na frente, tá? E vou pegar, ó, com o dedo mesmo, subindo pra cima, ó, nessa direção, ó, você tá vendo essa divisão? Aqui. Com meus próprios dedos eu vou passando a mão, ó, pra trás. Direção contrária da que eu estou pegando o cabelo, ó, pra cá, entendeu? Vou pegar dois elastiquinhos de silicone. Ah, garanti, porque esses elastiquinhos são cheios de estourar, né? Então, coloca dois, três aí, sem erro. Vamos amarrar. Aqui, puxa. Mais a do outro, tá? E irei prender aqui. Puxa. Este é o primeiro penteado. Vocês podem ir pra escola, faculdade, até usar em barzinhos, coisas dia a dia mesmo. Qualquer um de vocês consegue fazer e fica bem legal. Agora a gente vai para o segundo penteado. Pro segundo penteado eu vou precisar pentear, tá? Vou usar uma escova e vou usar um elástico mais grosso, que prende rabo de cavalo. Então, se você tiver um que você goste de prender o seu cabelo, pegue ele. Pra arrumar aqui. Então vamos lá. Coloca o cabelo todo pra trás. Vou pôr essa parte do cabelo pra cá, ó. Pra pegar essa região aqui. Tão vendo? E vou começar uma trança. Vou fazer uma trança normal, até metade. Até metade. Deixo o cabelo, ó. Sempre puxando pra trás, ó. Vou fazer até a metade, ó. Até aqui. Pronto. E vou prender com o elástico de silicone. Prende o outro lado, a mesma coisa. Prende o outro lado, a mesma coisa. As duas tranças estão feitas, certo? Agora a gente vai pentear essa região pra trás. Você pode deixar o cabelo aqui também. Eu gosto de deixar os fiozinhos soltos. Porque ele fica mais despojado, tá? Você pode prender somente essa parte de cima. Em direção à orelha, ó. Deixar aqui, ó. E prender apenas esta região. Que fica também o penteado, ó. E deixar aqui solto, tá? Ou você pode prender tudo, beleza? Ó, vou prender tudo pra vocês verem. Tá? E prendo, ó. Aqui a gente puxa, ó. 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 Ó.